Uma família que perdeu tudo em um incêndio ocorrido no início da noite de sábado, dia 30, na Avenida Copacabana, no bairro Novo Cacoal. Está precisando de doações, pois até mesmo as ferramentas de trabalho foram destruídas. Segundo o dono do imóvel, Oswaldo Silva de Oliveira, o fogo iniciou em um barracão, onde funcionava sua oficina e acabou se alastrando para a casa de madeira, destruindo tudo o que tinha em poucos minutos. Neste momento, qualquer tipo de doação é muito bem-vinda, pois definitivamente a família perdeu tudo. Quem puder ajudar, é só entrar em contato com Oswaldo pelo número 69981-162015 ou através de transferência bancária de qualquer valor através chave PIX 585-553-742-00CPF.